Ainda falando de Passos, um motorista capotou o táxi que dirigia na manhã dessa segunda-feira no centro da cidade de Passos. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ele entra na contramão de direção, atinge um fit palio estacionado e capota em seguida. A suspeita é que o motorista, por não ser de Passos, ele teria se assustado quando foi avisado de que não era nem permitido seguir naquele sentido contrário e, por isso, perdido o controle da direção do veículo de câmbio automático. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados para a ocorrência. Duas pessoas que estavam no palio foram socorridas com escoriações. O motorista do táxi não teve ferimentos e permaneceu no local. A rua foi temporariamente interditada para a retirada do veículo por meio de guincho.